Não tenha piedade, pode ir embora Ficarei aqui Já estou pressentindo, é chegada a hora, você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desabor É melhor assim que querer alguém que não me tem amor Aqui nessa casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda alegria que me existe Cada objeto que eu for tocar, vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver É pena que a gente não possa nem se dialogar Os nervos já tomaram conta e estão a flor da pele Se eu quero você me repele, se você procura Não tenho paciência e nem por aparência Podemos fingir o que explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina pelos mãos dos dedos E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividido Coração quebrado é melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano, o remendo é pior Melhor em jogar fora é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor Oh, coração Quem é que nunca teve uma noite de ternura Ou de tortura Vamos nessa Esta noite é mais uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Ouço os seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, perdido num canto Você não sabe, mas eu conheço sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se aposta de mim Coração que sofre de azar e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre, choro, mas não me arrependo do que eu faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir E dou pra ela todo o meu amor 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 Obrigado.